Olá, eu sou o Gavroche e vim falar um pouco sobre o Nokia N95 8GB. Bom, não tinha como começar esse vídeo sem falar das principais mudanças entre a primeira versão do N95 e essa aqui. Como ponto principal mesmo, e o próprio nome do aparelho já de escudo, o novo N95 não tem entrada para cartão de memória e já disponibiliza uma memória interna de 8GB. Convenhamos que é espaço suficiente para fazer bastante coisa. Na parte estética, a primeira coisa que eu reparei, e pessoalmente achei isso um retrocesso muito grande, é que agora a lente da câmera não tem mais proteção alguma. Algo a se lamentar, principalmente por se tratar de uma Call Zeiss com 2.8 de abertura. No painel frontal, as teclas diminuíram de tamanho para aumentar o display, que passou de 2.6 para 2.8 polegadas. Um outro detalhe bem menos importante é que a iluminação do teclado ficou branca ao invés de azul. O conteúdo, propriamente dito, não mudou muito. Na verdade, só mesmo os usuários que compraram os primeiros modelos do N95 é que ainda utilizam um software antigo. Mas a simples atualização do firmware já coloca todos os aparelhos sobre as mesmas condições. Uma mudança significativa foi a adoção do A-GPS no serviço de mapas. A diferença principal é que ao ligar o GPS, o N95 busca primeiro a sua localização pelas antenas GSM, de forma que o aparelho não perca tempo enviando sinais para satélites completamente fora da sua área. Isso faz com que a sua primeira localização seja um pouco mais rápida. Uma coisa realmente chata do GPS do N95 é que para uma navegabilidade legal, você precisa pagar pelo serviço de assistência de voz. Os mapas, no entanto, são todos gratuitos e estão disponíveis para download no site da Nokia. O ponto positivo é que você pode contratar o serviço por pequenos períodos, o que é legal para viagens curtas. Uma novidade do novo firmware do N95 é a possibilidade de comprar jogos N-Gage. O aparelho já traz dois jogos em versão de trial, que você pode experimentar por uma quantidade limitada de vezes. No site da Nokia, você pode baixar outros jogos para trial ou compra. A tela e a resolução são bem legais, mas a jogabilidade no teclado é um pouco ruim. Tirar fotos e fazer vídeos com o N95 continua uma coisa simples e de ótimo resultado. Por ter acesso ao Wi-Fi, navegar pela internet também é algo meio viciante no N95 8GB. O aparelho já vem com aplicativos, inclusive um leitor para códigos binários, mas vale a pena visitar o site da Nokia e dar uma olhada na quantidade de outros programinhas, que também podem ser baixados. O menu do sistema operacional Singer ainda é o mesmo e aqui você ainda pode navegar direto pelos menus multimídia. As conexões continuam perfeitas, 3,5mm para fone de ouvido e mini USB para conexão com o computador. Com sinceridade, é quase impossível falar tudo o que esse aparelho consegue fazer em apenas 3 minutos. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui no nosso site. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho